Agora, gente, nós vamos falar sobre a campanha de vacinação, né? Infelizmente, a campanha de vacinação neste ano não está atingindo a sua meta, não só em Três Lagoas, mas em todo o Brasil. Para a gente falar um pouquinho sobre a campanha aqui na nossa cidade, nós estamos recebendo agora aqui nos nossos estúdios a Humberta Zambuja, que é a coordenadora do setor de imunização, a quem eu cumprimento e agradeço pela entrevista, por estar aqui nesta manhã. Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Ana. Obrigada pelo convite. É um prazer a gente estar aqui esclarecendo as dúvidas sobre vacinação. Humberta, como que está em Três Lagoas? Foi prorrogada, inclusive, a campanha? Sim, a orientação do Estado é que a gente continue vacinando até o último dia do mês de novembro. Era para ter encerrado na semana passada, porém, o Brasil, o Mato Grosso do Sul e Três Lagoas não atingiram a meta. Hoje, Três Lagoas está em torno de 50% ainda, com apenas 3.700 crianças vacinadas contra a polimielite. É um número realmente baixo, porque esperamos 6.000 crianças. Está muito abaixo, né, Humberto? Por quê? Se deve aqui. O que está acontecendo que não está se atingindo a meta? Esse ano realmente é atípico e as campanhas de vacinação não conseguiram fugir disto, né? A questão do fique em casa, as crianças desapareceram. Mas também eu acredito que tem uma outra situação, que nós não tínhamos campanha de polimielite com meta, campanha discriminada. Já fazem cinco anos que nós não tínhamos esse tipo de situação. E este ano a campanha veio com meta, ou seja, mesmo a criança que está com a vacina em dia, a caderneta em dia, a mãe tem que levar para tomar a gotinha. Então as mães falam assim, ah, eu levei ano passado, não precisava porque estava tudo em dia, e aí este ano eu também não vou levar. Então é uma situação diferente, este ano é uma campanha indiscriminada. Então a gente faz aí um apelo aos pais, aos responsáveis pelas crianças, para que levem, mesmo assim, se tiver tudo em dia. Porque é uma campanha para todas as crianças de um ano a quatro anos. Inclusive vocês estão, me parece, aí com um programa, né? Para poder ir até a casa das pessoas, é isso, Humberta? Nós estamos fazendo uma operação pente fino, né? Junto às unidades que os bairros ainda não conseguiram atingir essa meta mínima de 95%. E o agente de saúde está indo casa a casa verificando quem tomou, quem não tomou. Para que a equipe de enfermagem possa chegar, né? A equipe técnica, chegar até a casa e fazer a vacina. Então assim, a que ponto chegamos, né? Na tentativa de resgatar esse público. Porque a gente entende que não é simplesmente 50% de cobertura que nós estamos. Nós estamos com os outros 50% desprotegidos. Ou seja, crianças vulneráveis, suscetíveis à polimielite, que é uma doença que já está erradicada no Brasil. A gente não quer de forma alguma que ela volte. Então a forma de a gente prevenir isso é fazer a barreira sanitária através da vacinação. E além da polio, tem outras vacinas que vocês estão oferecendo nessa campanha também? Essa campanha, ela segue junto, né? A campanha do adolescente menor de 15 para a atualização da caderneta do adolescente. E também os adultos de 20 a 49 anos para o sarampo. A campanha do sarampo, ela é a previsão de encerrar dia 13. E já a de polio encerrar no final do mês. Só que a gente segue aí nas unidades vacinando todas as vacinas de rotina do calendário nacional. Para essas outras também, a meta? Tem meta? Está abaixo também? Procura? A meta nós temos apenas para polio. Então é realmente a nossa preocupação maior, porque nós temos que conseguir essas crianças, né? Para que o município fique aí, se mantenha livre da polimielite. E esse ano também sem aula, né? Sem as escolas, que também era um meio bastante que ajudava, né? Vocês iam até as escolas, inclusive, quando é necessário, né? Exatamente. A Secretaria de Educação, tanto estadual como do município, tem nos ajudado muito na questão de divulgação mesmo das campanhas, dos folders, né? Agradecemos aí a colaboração, assim como o outro, um grande parceiro, que nos ajudaram na distribuição dos panfletos, na divulgação online desse panfleto para todas as crianças matriculadas, crianças e jovens matriculadas na rede de ensino. Porém, a responsabilidade de levar realmente a criança até a unidade de saúde fica em cargo, né? A cargo dos pais. Então a gente está aí aguardando esse comparecimento até o final do mês. Qual a importância de se tomar essa vacina da poliomberta? A polimielite é a chamada paralisa infantil, aquela doença que realmente paralisa, né? Dos membros inferiores, da cintura para baixo, a criança vai parar de andar, né? Vai parar de andar, de brincar, de nadar, de jogar bola. Ela vai ficar aí prejudicada, vai ficar muitas vezes na cadeira de rodas ou usando moleta para o resto da vida. Então ela é uma vacina oral, são as duas gotinhas que a gente aplica na boca do bebezinho. E é uma doença que o bebê, a gente vacina o bebê para prevenir, porque ela pode aparecer até os 15 anos de idade. Então é uma forma da gente prevenir essa doença que é terrível, que ela é incapacitante, né? Então a gente oferece a vacina para que essa criança tenha uma qualidade de vida futura. Então é uma questão não só de saúde pública, para que a gente mantenha o Brasil, o município, as nossas casas como uma área livre da polio, mas também é uma questão pessoal de segurança e de saúde mesmo, né? Para que essa criança possa vir a ser uma adulta saudável e conseguir aí desempenhar todas as funções que a vida adulta nos coloca. Exato. E é importante a gente ressaltar também que não tem mais essa questão, esse receio, porque muitos pais estavam com medo de levar nas unidades de saúde por conta da Covid. Na verdade, tem todo um aparato que os profissionais usam, toda uma medida de segurança para evitar contágio, né? É, nós estamos aí, né, lidando com essa situação da pandemia desde março, então as equipes já estão bastante treinadas, nós já estamos bem conscientes de toda essa situação, então as equipes já têm aquela agilidade para fazer a vacinação de modo que essa criança não vai ficar esperando muito tempo. Como eu disse, a vacina é oral, são as duas gotinhas, é rapidinho. A gente preferencialmente está fazendo a vacina do lado de fora da sala de vacina, né, a polio, para evitar que essa criança precise entrar dentro da unidade e ter contato com outras pessoas. Mas mesmo que tenha que entrar, todas as unidades estão sob as medidas de controle de segurança e a gente pede para que os pais também tenham todas as medidas que eles já tenham hoje. Por exemplo, aí no supermercado, você tem que usar a máscara, o álcool em gel, né, verificada a temperatura. Então, assim, todos os cuidados que a gente já tem tido na nossa vida cotidiana, nós estamos tendo nas unidades de saúde e estamos aí, né, com o cuidado de não permitir que essa criança vá procurar uma coisa e acaba, né, pegando outra. Então, assim, as unidades, a equipe técnica já está bastante treinada para atender com rapidez e segurança esse público da vacinação. Tá certo, Humberto. A gente quer agradecer pela sua presença. Mais uma vez, reforçar, então, pedir para que os pais levem seus filhos para tomar a vacina da polio, né, contra a polio-minite. Não dói, é rapidinho, é só gotinha, né, tudo muito fácil, gente. Inclusive, a Secretaria de Saúde, com esse trabalho, indo até as casas aí para poder imunizar essas crianças.